Vindos de António Moxanga é normalíssimo, é uma pessoa que é instável em função daquilo que pronuncia-se. É um momento, apela à paz e agora apela a isto que estamos a ver, vai criar uma zona autônoma na Matola. Parece que o António Moxanga é aquele que faz as leis, é aquele que é dono da legislatura moçambicana, é aquele que manda no parlamento, é aquele que faz as leis. Então, se assim for, de certa forma, o Moxanga vai ser presidente da região autônoma da Matola, mas a gente sabe que uma sociedade não é assim que se vive, uma sociedade tem normas, tem leis, temos que seguir, tem instituições e, de certa forma, eu acho que este pronunciamento de António Moxanga é uma maneira de pressionar o próprio Conselho Constitucional a seu favor e não ir de encontro com aquilo que são as evidências que estão em posse do Conselho Constitucional. Então, era apelar ao António Moxanga a deixar de partir para a ignorância, porque eu sei que ele não é ignorante e esperar aquilo que são os resultados de um órgão que, de certa forma, tem a sua legitimidade para determinar ou deliberar aquilo que quer que seja e as deliberações do Conselho Constitucional são para serem seguidas. não é de hoje, é desde que foi fundado, a gente sabe disso. Então, o António Moxanga tem que parar de pressionar os órgãos que decidem e fazer o seu papel, tanto como político, como cabeça de lista, sensibilizar aqueles que querem o seu eleitorado e não só, porque o António Moxanga, para além de ter o seu eleitorado, também é uma figura que tem alguma admiração por aqueles que não são filiados ao seu partido. Então, há algum respeito ainda pelo António Moxanga e que ele não faça com que as pessoas percam esse respeito, porque se de alguma forma amanhã ele não criar a tal religião autónoma, não sei o que é que vai ser dele, é isto que eu estou a tentar falar, a pessoa tem que ser coerente no seu discurso e, acima de tudo, respeitar as leis que vigoram na nossa república.